Abreu Abreu A varilha usa a chinela Tem movimentos de gata Na canasta A carvela No coração a fregata Na canasta A carvela No coração a fregata Em vez de colgas no cheiro Gaivotas vem a engoisar Quando o vento alava o baile Baila no baile com o mar E quando o vento alava o baile Baila no baile com a área de conchas Ai, vestido tem algas Na cabeleira e nas feias O latido do motor De uma treineira E nas veias O latido do motor De uma treineira Vendo sonhos E uma resídua E uma resídua Estão Desapregou-a Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Obrigada Lisboa Obrigada Lisboa Obrigada Lisboa Obrigada Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu nome é próprio Maria Seu nome é próprio Seu apelido Lisboa Obrigada Lisboa Obrigada Lisboa Obrigada Lisboa